Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um rolê de Breath of Fire 3 A porta está trancada O que quer fazer? Tentar arrumar Eu vou Vamos tentar fugir da cadeia Acabei de machucar minha cabecinha O que você quer fazer? Tentar arrumar de novo Caraca hein Cadeia frágil Enfim, aproveitar que eu estou por aqui Olha um diário Você quer salvar? Obviamente Pronto Pronto Agora vamos Deter o pessoal de fugir com a princesa Mas não é pra cá não Ah não é pra cá Com certeza não é pra cá Porque o pessoal ia fugir Pra direção do castelo Desculpa Desculpa princesa Não posso Temos que pegar o resgate primeiro Você? Oh não Ele de novo Já estou cheio dele Eu também Já chega Dessa vez vamos matá-lo com certeza Mas Mano E se ele virar um dragão de novo? Temos a princesa Ele não fará nada estúpido enquanto ela estiver aqui Então Basicamente Você tem que fazer essa parte É dar um Um tempo na princesa Ina acordou Isso contou né Deu pra ela fugir né Tudo bem? Isso é bom O remédio funcionou Enquanto você lutava com eles Eu pude achar um lugar pra me esconder Por causa de sua bravura Porque você lutou com eles Eu fui capaz de fugir Obrigada Qual é o seu nome? Mede Mede Ah Obrigada Mede Vamos lá Vamos sair daqui Devemos ser capaz de chegar De ir até a cidade por aqui E a Ah Meu primeiro membro E ela só dá magiazinha aqui ó Antes eu vou voltar Tentar Tentar ver se eu consigo É o guardo não vai acordar Vou aproveitar pra salvar mesmo também Pra salvar com a Nina Que ai não tem que repetir isso depois Como é que tá minha vida? É pronto Não tem nada pra pegar lá em cima mesmo não Ao menos Ao menos no momento não Então essa parte aqui Essa parte aqui é punk rock Que aquilo né tipo Não que os bichos sejam muito fortes Ou qualquer coisa Mas é que a Nina é muito fraca Mas também de pouquinho em pouquinho ela vai subindo de leve Ai vai ficando mais tranquila Então Um 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 E isso aqui eu nem faço ideia como é que é essa parada. Eu vou tentar fazer uma coisa, mas não com os dois, com um só. Se a Nina solta a Volt, o Jolt quer dizer. Ah, igual a isso, jogar o Jolt de volta, mas ele vai dar bem mais XP depois. Só que se eu fizesse com os dois, aí ia ser mais difícil. Porque iam ser dois Jolt que ia receber, aí a Nina com certeza ia morrer. Eu acho que eu tenho que sair apertando as coisas para testar. Assim, abaixo. Assino. Acertei. Ele vai usar o Jolt neles mesmo, aí eles mesmo vão usar, aí o outro vai usar um Jolt na... Na gente... E ele vai usar outro Jolt, né gente? Porra, magoou, hein? Tomara que eu consiga matar ele. Porra, Nina! Boa! Então. Eu estava com medo dela ser mais lenta que eu. Mas ela deve estar sem equipamento nenhum, né? Deve estar rapidinha. Ah! Achei que... Opa! Espera, eu ia nesse aqui, né? Depois de subir a sepultura alta, você irá cair pra fora. Hum, então vai cair pra fora. É, não tem nada aqui. Essa aqui, eu tinha ido na primeira vez, tinha ido pra subir. Então tem que ir pra fora, né? Isso vai abrir, isso não. Então é... Isso pra fora, pra cima. Acho que isso tudo vai ser utilizado da próxima vez. Opa! Não tem nada aqui, né? Se eu pegar a polícia, eu vou pegar a polícia de superfície de superfície para poder usar e ver a polícia. Vou mostrar, pessoal. Eu vou colocar o aparelho aqui. Vou pegar e tirar aqui. Opa! A gente viu o sirenzinho aqui. Falei! Falei! Vamos na level 8. O tempo vai passando e vai ficando mais forte. Há muitas palavras esculpidas... É aqui que tem que estar. Esculpidas nas pedras. Lembre-se das vermelhas e não das verdes. As palavras são botões. Que palavras você quer apertar? Vermelhas. Você está certo em subir quando você cair. Cair. Ah! Vermelhas. Vermelhas. Subir. Eu mostrei o caminho certo que você quer apertar. Certo. Não, não é certo. Vermelhas. Vermelhas. Subir. Eu. E. Não perde olhando a armadilha escondida. Não. 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 É. Eu acho que é abaixo. Não escolha isto. É o que procura. Eu acho Não lembro de ter visto Foi o isto É Bem, conseguimos Agora precisamos ir para longe Antes que nos encontrem Você está procurando alguém? Em Índia? Isso Ei, tipo Sinto muito, eu nunca ouvi falar deles Mas vou ajudá-la a procurá-los Não, tudo bem Como é membro da família real É meu dever ajudar Como membro da família real Pessoas com problemas Como membro da família real É meu dever ajudar pessoas com problemas Vamos, Mad Vamos Chamou de problemático Porra Eu tenho que estar com a HP alto Para poder tankar o golpe desses aí Porque eu sei que vai vir dois Boa, Nina Pô, ela pegou o menor time possível Eu tenho que ir para poder bate em mim, bate nela não, ah eu tô quase na saída né então vou largar o dedo de usar magia nem sabia, se vai me poupar de apanhar é melhor, acho que ganhado até mais XP, mas tudo bem aqui já não aparece o bicho mais não né, puta que pariu aparece boa garoto pô, um pentelésimo pra subir de level finalmente saí dos dungeons, puta que pariu o primeiro lugar que eu vou, era até pra ser o mercadinho né, mas eu quero comprar a arma primeiro então o que procura, pô 2.500, ah eu tô quase lá a filha bem State Sousa e aí Tchau, tchau. É, vou botar minha agilidade no chão, né, mas vai pro 72 o ataque, vale a pena. Então é isso aí, no próximo vídeo eu vou estar seguindo as aventuras aqui na cidade de Windja. Então até o próximo vídeo, é nóis.